Me dá isso aqui. Eu, hein. Você está inscrito no vôleiblon. Todos precisam fazer stories recomendando o desodorante Suvax. Os melhores ganham pontos no campeonato. A gente vai arrasar. Legal. Gente, eu posso fazer vídeo aqui no meu celular. Tá bom. Ai, gente, além de título de rainha da praia, eu vou ser considerada uma dama da TV, né? Chora, Glória Pires. Eu sou prima de terceiro grau de Fernandona. Ó, pensei em uma coisa assim. Sei lá, finge que está treinando. Tá? Eu vou começar a filmar aqui. Três, dois, um e foi. Você lembra do meu cabelo? Ele continua o mesmo. Mas a minha sovaca, quanta diferença. Que delícia. Que sovaca cheirosa. Eu quero morar nela. É porque eu uso desodorante Suvax. Como essência de floral. Uso você também, vem. Uau! Sensacional. Caraca, ganharam. Arrasamos. Nós somos muito boas atrices, maricona. Para tudo que eu tive uma grande sacada. E olha que o jogo nem começou, hein? Sacada. Sabe o que a gente vai fazer? A gente não vai contar pra Jéssica que tem que fazer stories. Só nessa a gente já sai ganhando. Claro, claro. Malévola. Me encanta a ideia. Nós vamos acabar com ela. Eu vou matar você, Ferdinando. Não me segura. Não me segura. Eu não tô te segurando. Nem vou te segurar. Quero mais que o circo pegue fogo. A Suaua tá raivosa. Eu vou matar você também. Eu sou a cubana paraguaia. Ai, que violenta. Que grosseira. Vai matar todo mundo. Vai matar Ferdinando, Joe. Você é uma serial killer? Vocês são muito falcianes. Só que além de falcianes, vocês são burras. Ui! Ai, vai deixar? Vai? Gente, o que foi que a noiva de bolo de casamento tá assim? Eu recebi o telefonema da organização do vôleibron, tá? Do campeonato, perguntando se eu tinha recebido a caixa de suvax, pois é obrigatório fazer um stories. Eu esqueci de te passar o recado, amada. Me desculpa. Sonça. Minha vingança será minha vitória. Ai, gente. E agora dá licença, que é a hora do meu treino. Vai lá, treina bastante, porque sua dupla tá maravilhosa, né? Sério, nobil. Meninas, vamos fazer o seguinte. Vamos descer, a gente faz... Vamos descer, a gente faz o treinamento do desporto lá embaixo, e a gente evita que certas espiãs copiem nossas jogadas por aqui. Isso aí. Ah, yeah. Gente, agressiva. Sai! Tô ótima. Parou? Parou de chorar agora, porque nós vamos ganhar esse negócio e eu não me chamo a Jô do vôlei. Oi. Quem é que te atura mesmo tu fazendo todas as cagadas que tu faz? Mesmo depois desses anos todos? Quem é que te ama? Quem é? Eu. Que você enche a minha paciência, mas eu faço tudo por você. E ó, consegui a TT pra ser sua dupla. Verdade. Mulheres unidas. Com a trancagem pervertida. Não. Jamais serão vencidas. Quem tem a melhor, gente? Maravilhosa. Não vou mentir. É o poder do mexilhão. Esse pode ser o nome do nosso time, hein? Não, não vai colar. Duvida é o dó. Mas depois a gente fala sobre isso. Vamos começar agora pelo começo, né? Então, o que é que a gente faz primeiro? Joga essa bola, vai zunindo aqui assim, ó. Nos cornos deles. Não, pera. Não, não vai zunir nada. Mentira. O vôlei tem seis fundamentos importantíssimos. Vamos lá, hein? Seis. Saque. Ataque. Ataque. Defesa. Passe. Passe, tá. Bloqueio. Bloqueio. Levanta. Caraca, arrasou. Tá. Tá? Entenderam? Não. Não? Tá bom, gente. Vamos aqui. Começar pelo bloqueio. Jéssica, tenta fazer um bloqueio aí. Não existe eu fazer bloqueio, mãe. Eu não alcanço na rede. Você é boba. Bora que eu te dou pepê. Vai. Vai. Te dou pepê. Não tem esse negócio de dar pepê. Ok. Vamos passar, então, para a manchete. Mãe, que isso? A gente tá na Globo. A manchete acabou já. Fica chato. Fica chato, comadre. Play, play. Ai, tá, 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 gente. Vamos começar, então, pelo saque. Tô sacando que esse jogo é chato, é enjoado, é... Ai! Ih! Tô gostando não, comadre. Eu também. Não tô gostando não. Vocês duas são muito ruins. Eu desisto, tá? Não ruim, é dupla que a senhora arrumou pra mim, tá? Como é que é, Jéssica? Agora tu vem, eu vim aqui pra poder te ajudar, pra dar a minha força e eu te dar pepé. E eu tô querendo me esculachar. Então você joga facinha. Peraí, Tetê. Peraí, Tetê. Peraí, Tetê. Olha aí, tá vendo? Agora quem vai ser minha dupla? Mãe. Jéssica. Mãe quis que você fosse minha dupla. Não, eu... Não, agora quem não quer sou eu. Ai, nada disso, mãe, vai. Vai, Jéssica! Vai! Ai, que dó! Ai! Ai!